A sua família é a tua riqueza, o teu sonho é a tua vitória, a tua conquista E nós temos que defender, acreditar, isso é foda, velho Porque na vida é Deus, pátria, família, a tua morra Liberdade pra pensar, liberdade pra vir, liberdade pra não ser, liberdade pra conversar Liberdade pra estar na internet, liberdade de expressão, liberdade de cão, liberdade de conquista E a gente tem que conquistar essa porra, porque o Brasil é nosso, porra É o Brasil do trabalho, é o Brasil da conquista, é o Brasil de Deus, pátria e família Aqui é terra de gente abençoada por ter o maior país da América Latina E aqui é a capital de tudo Mas eu quero dizer, que são vocês que são os donos dessa fada, a mágoa Brasil E o chão sertanejo, o que que o sertanejo tinha? Motende melhor Nós temos aquilo que o brasileiro gosta Que é a simplicidade É o jeito de conversar É que a gente tomou uma Não tá cedo, dormir tarde Acordar, pedir bênção pro pai de mamãe É o Brasil, porra! Isso é verdade que a gente tem que acreditar Porque aqui nunca vai ser um comunismo e sim uma democracia Que é a democracia que é a democracia Amar a Deus, vale a pena Estar em Brasília, vale a pena Ser brasileiro, vale a pena Olhando os olhos de vocês, vale a pena Você estar aqui pra ver o embaixador, vale a pena Obrigado